Sejam bem-vindos ao canal Física e Meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva. E na análise da imagem de satélite de hoje, dia 30 de março de 2023, às 17h20min, podemos observar a presença de uma frente fria entre o litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Lembrando que a partir do dia 26 de março até aproximadamente dia 14 de abril, a oscilação antártica estará negativa ao que vai permitir a ocorrência de alguns eventos de chuva na região associada à penetração de frentes frias na região sul do Brasil. Da mesma forma, São Paulo, a região aqui entre o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro também registrando chuva significativa na tarde de hoje. Mato Grosso do Sul, também boa parte do estado sobre a influência de áreas de instabilidade. Agora, grande parte de São Paulo, quase todo o estado de Minas, Espírito Santo, Bahia, Goiás e o Mato Grosso, com exceção do oeste do estado, estão praticamente sem chuva na tarde de hoje. Então, para o centro-sul, a tendência com a entrada do outono é de pouca chuva para a maioria dos municípios da região. Norte do Brasil, muitas áreas de instabilidade atuando sobre a região norte, mesmo com a atuação de uma onda planetária de energia associada ao sinal negativo para a chuva da oscilação mais de julho. Na verdade, essa onda chegou dia 26 de março, mas a fase que ainda está atuando inibe e desorganiza pouco a convecção. A perspectiva é que, nos próximos dias, a redução de chuvas seja mais significativa e as chuvas sejam menos abrangentes na região. No Nordeste, conforme frisamos, a Bahia sem chuva, Sergipe, Alagoas e quase todo o estado de Pernambuco também sem precipitação pluviométrica. O centro-leste da Paraíba sem chuva e os acumulados mais significativos estão justamente no extremo norte da região. Rio Grande do Norte, centro-norte do Ceará, áreas da porção central do Piauí e quase todo o estado do Maranhão registrando chuvas significativas. Lembrando que, para o semiárido do setor norte do Nordeste, o mês mais chuvoso é março e o segundo mais chuvoso do ano é abril. O Atlântico, na costa do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí e do Maranhão está muito quente agora. Isso está favorecendo a ocorrência de eventos de chuva associados à atividade da zona de convergência intertropical no extremo norte da região. Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. o nosso canal. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigado.